olá gente linda do youtube estamos dando continuidade ao jogo do bike de siwa assassin's creed origens a gente vai agora busca do objetivo principal que é encontrar o medo do namun encontrar e matar que é o falso oráculo é o primeiro de muitos oráculos né muito 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 bem a gente está a 250 metros de distância tão perto né vamos a pé então que pular aqui fazendo de pouco eu vou dar o balão por aqui por dentro da cidade vai vai vamos subir e tá de noite já né gente cento e pouco espero que esteja só ele lá né que é muito difícil o povo aqui as crianças dormindo em cima do telhado da casa é estranho que expulsaram elas eu vou pisar nela aqui para ver o que acontece ah verdade desculpa vem em casa dormindo em cima do telhado rapaz deve ser porque está quente aí ai dormiram no no telhado da casa olha só quem voltou para o arrat quem olha tem objetivo isso aqui é tesouro zero de três e dois tesouros meu pai sim meu rada já alguém já me viu será tem que ser só rater coisa que eu não consigo ai meu pai já estão me procurando não é sério você já quer me matar para para que eu estou procurando o cara já vai avisar ali ó o cara do fogo gente é muito sacanagem vou avisar para vir mais gente para mim vamos pegar ai vai isso ah estão morrendo rápido né gente que eu estou com veneno acho que shhhh vou chamar mais gente putz vai vai bate essa espada nesse povo aqui que não gosta pô tem alguém atirando flecha meu deus pô ele não tem aquele poder lá que ele solta igual eu lembrei do alexis agora uuuuuh vai 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 solta o canto que tem você ui não estou bem em nada vai ficar amarela a gente tem que enriquecer o malucão aqui para matar todos os povos ta vindo ta vindo ai 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 eu vou morrer sai sai dai sai dai sai 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 vai 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 corre mano ahhh eu não acredito gente eu acho que eu tenho que ir sorrateiro né porque tem um cara lá que parece com fogo na cabeça ta doido para me pegar ele chama o povo entendeu eu tenho que ir abaixado abaixo o cabeção e tenta ir sorrateiro né coisa difícil aqui até tem que ser bem tranquilão né gente bem devagar ai não já tem gente ali na frente deixa eu ver se eu sou por aqui para dar desdoblo né não estou vendo nada é só uma estátua aqui tem pessoas aqui ao meu redor tem um ali ó tem um com a flecha e se eu chamar eles devagar ai se eu subir ali e me ouvir daqui não quer que eu ouvir daqui não não vem ai me deixe sair e lutar está estranho está bem tu não ouviu? estou viando para ti vai sobe ele não sobe aqui gente eu não acredito se eu não fosse sacerdote e amassar suas cabeças vamos subir por aqui que é melhor né vamos pegar um por vez eu estou meio pesada aqui aqui é só para esconder porque tinha uma porta para entrar tem alguém ali? se tem alguém ai me deixe sair e lutar tem só eu que estou aqui só estou vendo como eu faço para eu chegar até o medunamun 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 vamos logo em direção ao medunamun né gente sem perda de tempo estou com medo depois do povo todo me ver se reunir e me pegar sabe para mim opa se der para saquear a gente saqueia né saquear faz bem para a saúde aqui no jogo saiba porque tem ninguém aqui por cima bora aqui bora aqui bora aqui sorrateiramente o que querem que eu diga a vocês não sei de nada meu Deus tem um bem ali? tem algum lugar para entrar aqui opa flecha já estou com a munição cheia eu vou subir aqui ele está tão maluco hoje esse bairro que estou tão doidão que é possível improro me deixe sair pela minha família vou me capacitar aqui apareceu me capacitar porra que caramba que estava onde seca me deixe falar com a minha mulher espera a gente vai lá a gente vai lá a gente vai lá vai te ajudar agora vai falar com a sua mulher a gente vai falar com a sua mulher cadê ele cadê ele para trás O que querem que eu diga a vocês? Não sei de nada Ah, ele está aqui embaixo Pronto, agora eu não sei onde ele está Ele esteja num quarto Sei lá Vou subir aqui Ah, ele está aqui Eu acho, quer ver? Tem alguém aqui? Tem pessoas aqui Opa Vai, vai, pula macho Acho que está por aqui não Quando a gente faz isso, gente Aparecem as coisinhas ao redor Alguém me viu ou não viu Não sei, eu vou ver se eu acho o cara por aqui Mas eu acho que ele não está aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Está 30 Está para baixo Está ali embaixo Tem um cara aqui, né? Tem um cara aqui, né? Deixa eu já estrangular esse aqui Talvez eu esteja no andar de baixo Sei lá Bora pegar esse carinha aqui primeiro Tipo, venido, né? Acho que ele vai me capacitar Vai Eu acho que ele fica Ele está se derrubando Sim O que ele está se derrubando? Ele está aqui E aí Onde tu esta? Opa, tem alguém. Vem procurar a morte aqui no meio do mato Agora saquear, o que der para saquear, eu não estou vendo O homem esta gritando, mas não sei nem de onde ele esta 61, acho que ele esta por baixo, acho que é aquele templo do Dito Amon É o templo de Amon, é isso mesmo Dita uma coisa que o menino falou em um comentário que eu li no vídeo meu Ele falou onde era, e eu não soube responder porque também Ele esta no templo, mas acho que tem alguma coisa no subsolo desse templo O cara esta por baixo, tem que ver por onde é Seja assassino, vai lá, vai lá atrás Vai assassinar Mas ele esta para cá será? Não, ele para lá, para trás, ele não esta vendo ali Onde? Para baixo Ele esta ali embaixo que eu acho, não sei o nome E o grande aqui, bora bora, pega esse aqui Ele esta andando por ali, olha, 74 esta se movimentando a numeração Ixi, deixa eu falar com a minha mulher Eita cara, estou achando que alguém vai coisar fogo Quando eles acendem aquele fogo, gente, já era, eu tenho que Tem que ser O que querem que eu diga a vocês? Não sei de nada Ah, ele esta para ali, eu acho Olha, ele esta para cá não dentro Deve eu subir por aqui Olha, olha lá que eu acho que ele esta para cá Aqui onde ele esta Ela é por cima, gente, eu pensava que era pelo subsolo Vai, 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 vai Ele morreu Eu estou caindo em cima Ele não esta caindo E não ache outros Se esconde, bora lá, bora devagar, bora ver o que a gente faz, né Estou indo direito a essa câmera, rapaz Ai 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 É um badroca Ele aqui, eu queria pegar a sorrateira Como é? Vamos, vamos matar Ai ai, vai ai Ai, segura e para executar Não esta indo Meu Deus, sério? Esse grandão aqui vai me matar Sai, vai, sai Vai, vai, isso Pega a tua morte Bora executar aqui Agora vai Ai, que trabalho Um já foi Um de muitos Voltou Vim trazer justiça Morro com tanto por fazer Mas tão perto de trazer ao mundo O reino perpétuo dos fortes e virtuosos Virtude? A Câmara nos dará o poder dos deuses O que é um menino? O que é um menino? Papo? Vamos voltar para onde será? É que eu tenho que sair daqui Se eu aparecer lá, os caras estão em cima já Eu queria me matar porque eu matei o... A dor não mata Foi quase Vamos lá, mais uma Tá bom Ei, ei Bem, posso tentar Assim vou pegar dois Claro Bem Isso Forte Pronto? Sim Ah, você me fez errar Seu Camon, vem cá Uma caverna de hienas De verdade? Sim Ah, vai em frente Você vai adorar Acho que tem 16 hienas E elas são de dar medo Bom, quer saber? Ah, eu prefiro ir caçar com o papo Você sempre fica com medo Ora Ei, ei Vamos caçar de verdade Hã? Tudo bem Vamos, vamos O que vamos caçar? O oráculo Quero coro de um íbex macho para a cerimônia Você estará bem ao lado do faraó Não é, Bayek? Você é um medjai Quando eu for medjai Vou ficar ao lado do faraó Você é um medroso Nunca vai ser um medjai Não é verdade E a caverna das hienas? Calis Chega vocês dois Essa areia é tão quente nos pés Às vezes eles pegam fogo Te ajuda a andar rápido Quero ver meus pés pegando fogo Muito perto Não foge É em frente Vamos embora Posso ir junto? Sua mãe está esperando você Certo Te vejo na cerimônia, Ramon Tchau, Tienzira O rebanho fica para ele Mas só um macho não se achar Tem que ser feliz O que é? 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 Silêncio Faça como eu Para ver se a gente consegue acessar Que bodezinha Será que é? Bora tentar Baixa o cabeção É danado esse bicho Ah não Espantei eles Não faz mal Assim podemos passar mais tempo juntos Aproveite a jornada Fique comigo É meio Meio sensível Não, não, não Olha, está indo para o lado errado Eu queria poder colocar 100 flechas nesse arco Eu não estou indo Não, para, para Tem um muro no meio Oxi Está tardando Não está Não está Não está Não é que é para matar mesmo A gente parece que não está mirando Senhor O papai do céu Acertei Isso machucar Aê Uma flechada Pena do coração Praticamente não Vamos pegar Dante O que foi? Vamos levar isto para o oráculo Antes que escureça Um dia Quero conseguir acertar uma flecha no sol Você vai conseguir A sua flecha vai ter que virar a cena Imagina Eu poderia caçar qualquer coisa Se todas as flechas fossem senus Você disse que queria ver o faraó bem de perto? Isso E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo? Como meu filho e futuro medjai Sim Papo O que é que um medjai faz? O primeiro medjai foi um protetor do faraó Mas ser um medjai hoje É ser um defensor de todo o povo do Egito Proteger não só eles Como seu bem-estar Ah, Papo Quero tanto ser medjai um dia Você sabe todos os segredos de Siwa E se eu não conseguir me tornar um medjai? Mas é claro que vai Você é meu filho Mas fico com medo Eu tento ter coragem Mas às vezes é difícil Espera Nós vamos por aqui Quando eu tinha a sua idade Às vezes ficava com medo também Seu avô era um medjai bem conhecido Ele queria que eu fosse uma honra para a família Como seu sucessor É? Um dia Ele me trouxe nessa trilha Lá em cima Ele me disse uma coisa Foi só uma palavra Eu venci o meu medo Sabia que podia fazer o que fosse preciso O que ele disse? Eu te digo quando a gente chegar Vamos lá em cima Então eu acho Se lá para onde tem É aqui dentro Dentro não Só um portão Aqui Qual palavra que seu pai disse? Pula 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 Mas solta o Defer Não pense tanto Pula Sim Papo Pula Sai para o deferro Acredite Você pode Sim Eu posso Então pula Sim Eu posso Sim Você não está pronto Vou pular Papo Eu consigo Aaaaaaah Cala a boca Seu merdinha Imundo Ajuda Socorro Eu te enzira Quieto Eu disse Corre para casa Para sua mãe O Tienzira vai ficar bem Vou cuidar disso Medjay Paek Vai Agora Estou com medo Não quero ir sozinho Para casa Aaaaaah Remo Faça o que eu disser Filho Tudo é mesmo Vai Medjay Paek Sim Eu sou o Medjay Aqui Quem me procura Guarde a sua arma E me acompanhe Você tinha dito Que você ia falar com ele Aaaaaah 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 Shenzira Gente É um menino Precisa que é uma menina Aaaaaah 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 Shenzira Shenzira Vamos lá falar com ele Vamos lá Garoto Garoto Vamos lá falar com esse manézão Quem é você para me dar ordens Seu merda Não temos tempo a perder com você Toma 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 Ai meu pai Eles vão me matar Opa Aaaaaah História Senta aqui lá Bem história Esperar aqui o carregamento automático O legal desse jogo é que a gente tem sempre Estar atento História História Jogo Jogo História História Jogo Está um pouco devagar Meio carregando Tomara que não Trave Né Gente Assim espero Opa Voltou Pegaram o bike Tem o que andar Tem o que andar Tem o que andar O nosso oráculo Eu sigo a máscara Outro Oráculo Ah Ah Esse povo É o pai O que foi que eu fiz Silêncio Senhor Eu vou ver o que vai acontecer Será que eles vão me executar Estou indo Está vendo Eu andando aqui Subi só Lá aqui Acho que é do templo do amor Quem perguntou Eu entrei por cima Cai no subsolo Não sei se tem entrada por baixo Eu não verifiquei O moleque O filho dele Caramba Não deixe ninguém entrar Você está bem? Pode vir Faça do seu jeito Deixe meu filho Fora disso Seu filho Precisa te explicar Uma coisa O Ibis Pode mostrar a esfera Achamos que precisamos Disso Para entrar na câmara Que desperdício de tempo O garoto está com medo Está tudo bem Papo Eles querem que você fale da câmara Eles precisam saber como usar isso Como Medjay Você deve conhecer uma pista Chave ou lenda Que explique isso Eu não sei nada Sobre câmara nenhuma Por favor Deixe meu filho Fora disso Senhoras e senhores O faraó está desperto Ele insiste em vir aqui Rápido Fale com seu filho Se não abrir a câmara Até voltarmos Nunca o verá de novo Papo Papo Eu fiz o que você disse Mas Está tudo bem Filho Não é? Papo Posso pegar para você Não é? Não é? Não Eles vão nos machucar Remol eles Remol eles Remol 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 Acabou o tempo. Fale! Eu não sei. Temos que ir agora. Vou arrancar o coração do garoto. Oh, 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 espera! Ele não vai ter chance na outra vida. Não, 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 eu posso falar. Eu falo, eu vou falar. Ele só quer ganhar tempo. Fale! Pare! Isso é loucura! A serpente considera isso a sua resposta. Não! Não! Eu vou! Eu vou! Não, não, não. Não, não. Fale! 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 Sem querer querendo A gente matou o próprio filho Pai de NINGUÉI Aqui, o seu NINGUÉI Que o Oculto te receba O senhor do Duarte te espera Caramba Complicada a história Por culpa desses Oráculos Ele matou sem querer o filho Agora ele vai em busca de justiça Ou vingança Como vocês queiram Assim interpretar Ele vai em busca de justiça Ele vai em busca de justiça Ele vai em busca de justiça Preciso ver a Aya Não tenha tanta pressa Se o A precisará Do seu Medjay E você é o protetor aqui É um prazer ajudar Vem me ver Quando estiver pronto para partir Vamos beber uma cerveja Pela nossa amizade Próxima gameplay Próximo vídeo Para você que fica Meu forte abraço Tchau Tchau E fui Tchau 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 Tchau